Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje a gente vai assistir aqui o Conexão Z8 de setembro de 2017, a primeira atualização. E é uma atualização muito grande galera, o vídeo tem 5 minutos e 18 e vamos ver aí o que é que vem aí. Eu já assisti e vou comentar aqui um pouco com vocês, beleza? Vamos lá, eu vou assistindo e a gente vai comentando algumas coisas, eu posso até ir parando aqui pra ficar mais da hora, beleza? Olá, eu sou a GM Ariel, eu sou a GM Mike, e está no ar o Conexão Z8 da primeira atualização do mês de setembro. Beleza. Tem um mês muito especial e vem muita coisa boa por aí. Vamos começar a ver o que é que tem de bom por aí. Vocês lembram das armas, Camus? Muita gente tem pedido a volta delas por certo. Então, resolvemos criar duas caixas muito especiais que é capaz de deixar qualquer colecionador de queixo caído. Dá uma olhada. A primeira é a caixa Camus 3 com as armas. Caixa Camus 3, vamos ver. M16 Scope Camus. M16 Scope Camus. Sei lá, é muito enfeite, né? Eu particularmente não gosto. Vamos ver a outra. Stair. Stair, a AUG é boa. A AUG A1 Camus. E M4 A1 Camus. Bonitinha, beleza. Show de bola. Tá massa, tá massa. Vamos continuar. A outra caixa é a Camus 4 com as armas. M16 Scope. M16 Scope. M16 Scope. M16 Scope. M16 Scope. Não gosto. Cara, essa QBZ é muito OP, velho. Eu amo essa QBZ. Essas armas QBZ é muito massa. E com essa skin Camus ficou muito top, cara. Beleza. E SG 5.2 Camus. SG quase ninguém gosta. Não joga muito. Nós vamos entregar essas caixas por evento. Cara, muito massa isso. Então você não vai precisar comprar a caixa de ZP. Vai ser evento. Então, fica ligado. Acesse nossas redes sociais e fóruns pra saber mais detalhes. Legal. Vocês gostam de arma de cupom? Arma de cupom? Arma de cupom? Arma de cupom? Cobra. Arma de cupom? Enquanto isso, vamos dar uma olhada na arma de cupom que tá vindo por aí. Tem que trocar, né? Isso aí é da hora. Ó, vamos lá. A galera vai falar muito dessa arma. Que ela é ruim e tal. Mas, galera, vamos lá. Se você vai pegar uma arma de graça, então é melhor que troque. Nem que seja uma arma que não seja boa, entendeu? Então, pra mim tá valendo. É de graça, vamos dizer assim. É um cupom que você vai trocar. Você não vai gastar ZP. Mas tá valendo, tá valendo. Não é a melhor arma, não é a melhor pistola, mas é uma pistola diferenciada. Então tá bom. Vamos continuar, meu filho. Continua. Bonita, da hora. Mas, dual, não curto muito. Essa aqui, cara, vai ser a caixa mais foda, a mais foda que você já viu no mercado negro de ZP. Porra. Olha essa arma, velho. Cara, que top. Olha a cor dessa arma. Tá muito massa, velho. Eu quero, eu quero. Essa pá também tá muito foda, velho. Muito top. Tá doido. Esse kit aí, Barret, essa pá. Caralho, que massa. Caixa zebra, moleque. Muito top também. Ó, essa caixa aqui também é muito top, cara. Você só consegue essas armas temporárias. Então você vai conseguir ter ela permanente, velho. Essa skin é muito foda. Na moral, eu curto pra caralho essa skin. Top, velho. Essa atualização tá muito boa. Eu só tenho uma coleção, que é a cama. É da hora, isso é da hora. Sim, tem todas as armas daquela coleção. Então vá ao nosso site, conecte-se na sua conta e visite a página de perfil. E a arma nova pede mapa novo. Mapa novo chegando. É o mapa base naval. OIX. Esse mapa é simplesmente enorme. Você está em um navio de combate sem acesso ao deck. Eu não curto esse mapa, então eu nem tenho que comentar. Mas a galera curte pra caralho, então. Pra muita gente vai ser da hora. Isso aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Isso aí. Isso aqui também é foda. Isso aqui também é foda. Só tem acromado, mas tá valendo. Isso é massa, velho. Porra. Baradinho, assim, com KDZP, 4.900. Você pode habilitar uma paleta de cores. Ou se você quiser todas as cores, é só habilitar as duas paletas. Agora, você poderá customizar a sua AK-47 Dragão Clomado e Dragão em Chamas. Isso aí ficou muito massa, velho. Podendo deixar ela com a sua cara do jeitinho que quiser. Essa cor aí que colocaram na gameplay, ó. Ficou top, velho. Porra. Parece uma arma diferente de M&A. Tá massa. Gostei. Muita novidade massa, velho. Muita novidade massa. É. Uma promoção boa pra quem tá afim de comprar a VIP, né? Abilite a paleta de cores. E quem vai comprar, compra na multi, né? Lembrando, galera. Acabou? Lembrando, galera. O seguinte, que quem não botou o ZP, bota na multi, claro. Vai tá aí o link na descrição. O WhatsApp, o TS, tudo na descrição. E também eu tenho que dizer aqui, galera. Pra vocês. Que o ZP de 140k tá com 40% de bônus, velho. Então, isso é muito top. Tipo, tu compra 140k de ZP e tu vai ganhar 198. Não, 196. Cara, muito ZP, entendeu? Então, aproveita. Vai lá na multi, compra. Hashtag VimPeloLennon. Então, é nóis. Se você curtiu aí essa atualização, não esquece de deixar o like aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui!